Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando na Cabine, meu nome é Darlan e hoje eu estou aqui na PA 161 na Bahia já, aqui próximo a Brejo-Holândia estou indo descarregar na fazenda Brejo Velho carreguei essa carga aqui lá em Champreta Champreta que é a cidade do saudoso cantor aí, Cara Velha quem conheceu aí o Cara Velha, cantor de vaquejada a gente estava vindo, chegou, deu uma chuvinha aqui e atolou, achei esse rapaz aí que é o Alan, o caminhão dele já está atolado aí a noite toda já passou aí, e eu estou aqui cavando aqui para vir colocar os pinhões desse caminhão vou me trazer ele para cá, pode colocar ali para puxar ele também e sair também dessa situação aí, beleza? e eu vou mostrar também lá o descarregamento das nuvens lá na fazenda aí você assiste o vídeo até no final aí não esquecendo de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí, beleza? vamos para a vinheta hoje nós estamos aqui no atoleirozinho na Bahia o que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.